Segundo livro das crônicas, capítulo de número 20, Deus abençoe a sua casa, sua família, você que aproveitou essa oportunidade, como crente que você é, para estar nessa live, ouvindo a palavra, sendo muito abençoado. Vamos à palavra. Depois diz, os filhos de Amon e os filhos de Moab, e com eles, alguns dos menuitas, ou das montanhas de Seir, vieram a peleja contra Josafá. Então, vieram alguns e disseram a Josafá, vem contra ti, uma grande multidão, da lei do mar e da Síria, já estão em Azazón Tamar, que é em Gedim, temeu Josafá, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor, pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus, tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão a força e poder, e não há quem te possa resistir, ó nosso Deus, não lançaste fora moradores da terra, de diante do teu povo Israel, e não há deste, a semente de Abraão, teu amigo para sempre, habitaram nela, e nela edificaram um santuário, ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peixe ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante desta casa que leva o teu nome, clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Mas agora, aqui estão os homens de Amon, de Moab e do Monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito, de modo que dele se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não o julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeel, filho de Matatias, Levita, dos filhos de Azaf. Diz-se ele, dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã, descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz, e o achareis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, saí-lhes ao encontro, e o Senhor será convosco. Graças a Deus. Tome seu assento. Glória a Deus. É um texto conhecido de todos. Vocês perceberam que o rei Josafá, ele se encontra na realidade cercado. A Bíblia diz que os inimigos já estão próximos. Ele é avisado disso. Eu queria, bem rapidinho, descorrer com você que está aí na live, com alguns que estão aqui presentes, sobre algumas lições que Josafá, ele vai nos oferecer quando estivermos cercados. A primeira lição está no verso de número 3, do capítulo de número 20 que lemos. Jesus temeu, temeu Josafá e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Isso aqui me chamou a atenção, porque esse temor que houve em Josafá não paralisou. Muito pelo contrário. Esse temor que Josafá teve, o levou a buscar ao Senhor. E eu preciso dizer isso, para muitas pessoas que estão online. O que está ocorrendo no mundo, causa medo de verdade. causa temor. A minha tristeza é que alguns, que todos os judeus de todas as províncias seriam aniquilados, seriam destruídos. Ele fez saber, a rainha Esté, desse decreto. E ela disse o seguinte, diga para meu primo Mardoqueu, que eu e as minhas donzelas iremos jejuar três dias. Manda ele fazer com que o povo jejue também. A Bíblia diz que o mês que o rei não a convocava para entrar na sua presença. E quem entrava na presença do rei, sem ser convocado, era morto. Mas ela diz o seguinte, eu vou jejuar três dias. E após o jejum, eu vou entrar na presença do rei. Se perecer, pereci. Quando ela entra, e ela entra após um propósito, a Bíblia diz que, para a surpresa dela, o rei estende o cetro. E quando ela toca no cetro, o rei diz o seguinte para ela, até metade do reino se te dará. Isso aqui é fantástico. Porque esse jejum, esse propósito de Esté, junto com a nação, junto com seu primo Mardoqueu, revogou um decreto. Revogou uma sentença. Lembra quando o profeta Jonas recebeu a missão? De pregar para Nínive, que aquela cidade seria destruída. Quando o mesmo entrega a mensagem, está escrito que o rei de Nínive, ele proclama jejum. Ele coloca até os animais para jejuar. Deus agora vira para Jonas e diz o seguinte, eu me arrependi do mal que eu iria fazer contra esta cidade. Ao invés de morte, eu vou dar vida para esta cidade. Então o jejum, ele revoga a sentença. O jejum faz Deus, numa linguagem bem simples para você compreender, faz Deus revogar, voltar atrás em algo que ele já estava pré-estabelecido a fazer, que ele já estava pronto para realizar. Então o Josafá, ele não apenas busca, mas ele agrega jejum na sua busca. Quando o Josafá se vê cercado, passou Rogério, ele ora. E essa oração de Josafá, ela mexeu muito comigo, e eu queria que você, que tenha a sua Bíblia, compartilhasse comigo o verso 6. Olha a oração de Josafá, e disse, Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és Tu Deus nos céus. Tu dominas sobre todos os reinos dos povos. E na Tua mão, a força e poder. E não há quem Te possa resistir. Josafá se vê cercado, e ele ora. Perceba a oração de Josafá. A oração de Josafá, é enaltecendo a grandeza de Deus. A oração de Josafá, é enaltecendo o poderio de Deus. A oração de Josafá, na realidade, é engrandecendo o nosso Deus, como de fato Ele é, e merece ser adorado. O que eu aprendi com isso aqui? Não é tempo da igreja, você que está me ouvindo aí, ficar desesperado. É tempo de nós, além de orarmos, começarmos a pensar e a meditar na grandeza de Deus. Eu quero que você que está online e que está aqui, entenda que Deus não está perdido no espaço. Deus não está de cabelo branco, olhando para os anjos e dizendo, o que eu faço agora? Essa situação me pegou de surpresa. Tem gente achando que o poder de Deus minimizou. Tem gente achando que o poder de Deus diminuiu. Eu quero que você entenda o que Josafá entendeu. Por mais que ele estivesse cercado e três poderosas nações estavam vindo contra ele, ele estava dizendo, tu é maior, tu é grande, tu dominas sobre os céus. E eu vou além e se vale um glória a Deus, ele não só domina sobre os céus, ele domina sobre a terra também. O Deus que eu estou pregando aqui esta noite, não é um Deus minúsculo, não é um Deus pequeno. Eu quero que você entenda que o teu Deus é aquele que mediu os céus a palmos. O teu Deus é aquele que Isaías disse, que está sentado sobre o globo da terra. O teu Deus é aquele que mediu os mares e as conchas na palma de suas mãos. Oh glória, o teu Deus é aquele que virou para Abraão com 99 anos de idade. E para sua mulher já avançada a idade estéreo e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. É essa palavra que eu quero liberar para você que está em pânico, para você que está desesperado. O teu Deus ainda tem o governo, ele ainda tem o controle de todas as coisas, ele é Todo-Poderoso. Tu dominas sobre os céus. Josafá continua, ninguém há que possa te resistir. Aí o profeta Isaías toma a palavra dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Porque operando eu. Quem? Olha o que Josafá está dizendo, quem é que te pode resistir? Quem é? Quem é que te pode resistir? E ele continua orando. Ele ora dizendo, verso 9, se algum mal me sobrevier. Espada, juízo, peste ou fome. Nós nos apresentaremos na tua presença. O que que Josafá está fazendo aqui, pastor? Josafá está fazendo Deus lembrar. Daquilo que ele mesmo disse nesse mesmo livro. Capítulo 7, verso 13 e 14. E quando eu enviar a peste, a fome. Aí o verso 14 diz. E se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Se converter dos seus maus caminhos. Eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que que Josafá está fazendo aqui, gente? Ele está orando de acordo com a Bíblia. De acordo com a palavra de Deus. Eu acredito que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo propício. Para que quando nós dobrarmos os joelhos, orarmos segundo o que está escrito. Pregador, por que que eu tenho que orar segundo o que está escrito? Porque se tem uma coisa que Deus vela, é sobre a sua palavra. Para que ela se cumpra. Pregador, isso não é colocar Deus contra a parede, não. Isso na realidade é reivindicar o que está escrito. Olha o que que Josafá disse para Deus. Tu disse que quando a espada, o juízo viesse. E nós nos apresentarmos nesta casa que leva o teu nome. E clamarmos. Imagina o Deus olhando para a oração e dizendo. Eu vou ter que entrar em cena. Eu vou ter que entrar em ação. Porque o que ela está dizendo, quem disse foi eu. É tempo da gente orar de acordo com a palavra. Para quê? Para a gente poder viver o que está escrito. Provai e vede. Que o Senhor é bom. Quem acredita que nesse tempo Deus vai se revelar. Para você. E de verdade você vai abrir a boca para dizer. Como Deus tem sido bom nesse tempo. Como Deus tem se manifestado em favor da minha vida nesse tempo. Deixa eu caminhar para concluir minha fala. Josafá continua orando. Ele está cercado. E ele diz assim. Essas três nações. Que estão vindo contra nós Deus. É aquelas. Que quando o Senhor nos tirou. Da terra do Egito. O Senhor não permitiu que a gente passasse no território deles. Para não os destruir. O que que Josafá nos ensina? Nos ensina. Que na oração nós temos que apresentar a Deus. As injustiças feitas contra nós. Crente não se vinga. Sabe? Crente não toma partido. Deus vira para você e diz. Deixa comigo. Que agora quem vai comprar essa briga sou eu. Porque diz a Bíblia. Minha é a vingança. Diz o Senhor. Vamos aqui para a gente concluir a nossa fala. Josafá continua orando. E ele ora dizendo. E eu achei isso aqui fantástico. Verso 12. Pois em nós não há força perante esta grande multidão. E ele continua. Não sabemos o que fazer. O que que eu aprendi com Josafá? E eu quero que você leve para a sua vida. Crente não nega a realidade. Crente não nega a realidade. Josafá está dizendo. Eu não sei o que fazer. Olhando para esta multidão. Em nós. Não há força contra ela. Reconhecer que chegou no limite. Não é pecado. Reconhecer que está num beco sem saída. Não é pecado. Reconhecer que está esgotado. Não é pecado. Reconhecer que até aqui deu para chegar. Agora eu não sei mais o que fazer. Não é pecado. Olha o que que Josafá está nos ensinando. Por mais estrategista que ele fosse. Por mais guerrilheiro que ele fosse. Ele está dizendo. Em nós não há força. Nós não sabemos o que fazer. Mas ele libera um porém. E é esse porém que tem deixado o inferno. Minha pavorosa nesse tempo. Ele diz. Não sabemos o que fazer. Em nós não há força. Mas tem um porém. Nossos olhos. Nossos olhos. A raiva do inferno. É que eles queriam que você ficasse olhando. Para tudo que está acontecendo à tua volta. Mas nesse tempo. Você decidiu olhar para Deus. Você decidiu olhar para o céu. E a minha palavra para você que está online. É não perca a terra de vista. Continue olhando para cima. Continue olhando para o céu. O salmista. Ele abre a boca. Esse texto é clássico. Ele diz. Eu elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E o grife é do pregador. Ele diz. O meu socorro não vem do monte. Mas o meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Olhe para cima. Olhe para Deus. A Bíblia diz que quando ele acaba de dizer isso. E eu concluo minha fala. Ele está de pé. Diante da congregação. Com as crianças. Com as mulheres. Com os filhos de Israel. E o Espírito do Senhor desce. No meio da congregação. E toma já a Ziel. Sabe o que Deus falou comigo? Se você se colocou. Nesse tempo. Se você voltou o seu coração. Para buscar. Para jejuar. Para entrar na presença de Deus. Deus vai levantar alguém. Para te dar direção. Você não vai ficar perdido. Deus vai levantar alguém. Para te dar um norte. Deus vai levantar alguém. Para te dar ideias. Se você se colocou. A disposição de Deus. E colocou o teu coração. Inclinado. Para buscar a Deus. Deus não vai te deixar. Perdido nesse tempo. Deus não vai te deixar. Desorientado. A Bíblia diz. Que Deus não é Deus. De confusão. Mas Ele é Deus. De paz. Deus vai te direcionar. Eu não sei quem Ele vai usar. Quem sabe Ele já está me usando aqui. Mas eu não sei quem Deus. Nessa tua trajetória. Vai lhe usar. Quem sabe. Um telefonema de alguém. Uma mensagem no zap de alguém. Então fique bem atento. Porque talvez Deus vai te dar direções. E mínimos detalhes. Numa simples conversa. Vai sair uma luz. E Deus vai dizer. É nesse caminho aí. Que eu quero que você trilhe. Vai por aqui. Que é por aqui. Que eu vou te dar vitória. Deus vira. Usando a boca. Diz a Aziel. E diz. Nesta peleja. Não tereis de pelejar. Porque esta peleja. Não é. Vossa. Mas esta peleja. É de quem? E deixa eu concluir. Minha fala. Agora. Deus diz assim. Pela boca do. De Aziel. Parai. E está em pé. Vocês devem ter lido na Bíblia. Deus mandando marchar. Deus mandando recuar. Agora a ordem não é. Marchar nem recuar. A ordem é. Parai. Está em pé. E vede. Parar gente. Que ordem. Meio absurda. Deus diz. Parai. E está em pé. E vede. Eu preciso profetizar. Para você que está online. Para você que está aqui. Nesse tempo. Deus vai marcar a sua vida. Vede. Sabe. Você será testemunha ocular. Dos milagres que Deus vai fazer na tua vida. E na tua casa. Nesse tempo. Parai. E vede. Parai. E vede. O grande livramento. Que o Senhor vos dará. Se prepare. Para de olhos abertos. Ver as ações de Deus. Deus diz assim. Descem para o arraial. E a ordem de Deus. É absurda gente. O grifo aqui. É do pregador. Deus está dizendo. Para Josafá. Não leva a espada não. Não leva a arma de guerra não. Coloca os levitas na frente. E vão para a batalha cantando. Porque eu não disse que a peleja é minha. Canta. Porque enquanto vocês cantam. Eu vou na frente. E qual é a canção que a gente vai cantar Senhor? Canta que eu sou bom. E a minha misericórdia dura para sempre. Essa é uma perguntinha. Você consegue cantar que Deus é bom nesse tempo? Você consegue cantar que a misericórdia dele dura para sempre? Você já experimentou questionar? Você está cheio de porquês na cabeça? Experimenta cantar agora. E canta que ele é bom. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Naquilo que eles cantaram. E foram para a batalha louvando. Deus foi na frente. Lembra que Deus diz? A peleja não é vossa. A peleja é minha. Quando chegaram no arraial dos inimigos. Já estavam mortos. Não precisaram guerrear. Não precisaram pelejar. Porque a palavra foi. Parai e vede. 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 E para concluir minha fala. Eu fechei a Bíblia. Os inimigos estão mortos. Três dias. Para tomarem os despojos dos inimigos. Era tanto ouro. Era tanta prata. Estende a mão assim para receber. Deus não vai te despedir de mãos vazias. Eu não sei quantos recebem profecia. Mas nesse tempo Deus vai encher as tuas mãos. Deus vai transbordar o teu celeiro. Se prepare. Porque nesse tempo em que muita gente está desesperada. O céu vai se mover em teu favor. Três dias para saquear aquela cidade. De tanta coisa que tinha. Eu profetizo. Deus vai transbordar. A ponto de você ter para repartir. Nesse tempo de crise. O nome do Senhor. Será glorificado. O nome do Senhor. O nome do Senhor. O nome do Senhor. O nome do Senhor. O nome do Senhor.